A CIDADE NO BRASIL É, isso vai ser bem divertido Ele dá surra em cara como nós É tipo, o trabalho dele Ele aparecerá, a gente acaba com ele de frente Isso vai deixar o chefe na boa Se a gente ficar de boa com ele, também vai levar parte dessa grana Siga em frente rapazes, Gotham tá esperando Lembrei uma coisa, a gente precisa de gadolina Não vai ter lit�, não vai ter lit� Não vai ter lit� Pega isso Vai! Pega ele! Pega! Pega! Pega ele! Você tá na cadeia, Kobopot? O que vai fazer com tudo isso?! Você vai ver, cara! Ih, você tava indo tão bem! Você tá indo pra Gotham! Pra quê? Não vou te contar nada! Você sabe que 50 mil volts na cabeça dói, né?! Vou tirar ele do DPGC! Você tá atrasado! Já tá rolando! Por que tatupecinismo? Sabe, quando colocou uma autodestruição nessa coisa, podia ter perguntado para ele o porquê. Não era uma palavra muito comum no vocabulário do Sr. Amy. Ah, aquela teimosia carrancuda dele que a gente adorava. Esses caras já parecem ser bem mais tratáveis. Estão atrapalhando, Sr. Raison. Seria uma boa ideia de tê-los. Que diabos está acontecendo lá em cima? Por que eu estou preso no elevador sem luz? A gente cortou a luz, Jeff, como você mandou. Depois, seu imbecil, cortem a luz depois que eu sair. Opa! Você não cortou! Vou cortar tua língua fora, Asa noturra. Vou meter essa faca no teu peito. Ah, essa deve ter doído. Vamos lá, galera. Resistam, por favor. Muito cooperativo. Concordo plenamente. Se não se importa em instalar o dispositivo de conexão remota, podemos ver o dano que causaram. Alguém fale comigo. O que está acontecendo? Ah, desculpa, chefe. A gente não vai te tirar daí tão cedo. Por que não, diabos? Porque a gente levou uma surra. Espera aí. Quem... Ah, não. Você não! O primeiro e único, Oswaldinho. Relaxe. Agora que eu cheguei, vou descer você para trás das grades rapidinho. Vá se ferrar, bonitão. Sabe que eu adoro quando você fica zangado. Certo, me conectei. Fizeram um bom trabalho, mas não muito. Posso redirecionar a energia, mas precisamos religar algumas caixas de junção. Estamos andares de baixo. Pode deixar. Então, andei pensando. Você é, tipo, praticamente é dono de tudo agora, não é? Espero que não vá me pedir um empréstimo, Sr. Grayson. Bem, aposto que está dando umas festas bem loucas, certo? Mil grau. Acho que é assim que falam. Pessoal, não faço ideia do que tem aqui. O pinguim não quer nem saber, cara. Conserta logo. Nada disso ia acontecer se a gente tivesse ido de escadas. Vamos, você sabe que o chefe não gosta de escadas. Ele perde o fôlego, fica zangado e daí, não me guarda chupa. Você está bem, chefe? Tô, tô me divertindo pra caramba aqui dentro. Sério? Não, seu idiota! Tá escuro, disse. Odeio escuro. Me traz lembranças. Tá ruins. Desculpa, eu vou te ajudar. E se eu cantasse uma música? Meu Deus, isso não tá acontecendo. Alguém tá entediado? Eu tô. O que tá havendo aí? Quero a cabeça daquele maldito numa banteja. Ô, chefe, ainda tá aqui dentro? Tinha cabeça uca. Desculpa que não ouvi você gritar com ninguém por um minuto, pelo menos. Fiquei preocupado. Qual é o seu problema com esses fusíveis? Ah, a gente tá cuidando disso. Ah, nunca vou sair daqui. Pensamento positivo, chefe. É melhor que esperar carregamentos de comida em Agam City. Essa cidade é minha, asa noturna. Sem o Batman, não vai ter ninguém pra me impedir. Então por que não foge pra Blood Heaven enquanto ainda tem chance? Tenham combustora! Só por que ele parece uma fada, não quer dizer que ele briga que nenhuma! Cara, o chefe não tá contente. Ele não gosta de espaços fechados. Acho que trancaram ele quando era criança. Se ele não cresceu tanto... Oh, Faísca! Por que não ajuda a gente a reivindicar a f... Ah, eu não sou muito bom com eletricidade. Por que diabos te chamam de Faísca? Você me filme a cara numa caixa de fusíveis, aí vem o meu espaço. Me tira desse elevador maldito! Isso é! Recuar! Vem aguar! Ele não pega a gente! A gente sabe que você tá aqui, asa noturna. Vem encarar a gente! Bom problema! Tá com medo de Batman pra segurar tua mão? Alguém tá vendo ele? Cadê ele? Ele tá por aqui. Fiquem atentos. Atinem em qualquer coisa que se mover. Foram os nossos. Ele tá fazendo a gente de bolo! Atrás dele! Só estou ouvindo a cabeça de vocês batendo no chão! Deem um jeito nisso! Cara, eu sou... Certo. Caixa de junção religada. Bom trabalho, Sr. Grayson. Só falta uma. Ah, aliás, os recém-casados mandaram saudações. A Sra. Gordon... Quer dizer... A Sra. Gordon Drake fez a gentileza de enviar algumas fotos. Aquela ilha parece ser encantadora. Meu coração se derrete. Certo, Lucius. Terminamos. Religando a força agora. Isso! A luz voltou! Vou sair daqui, bonitão. Já tô ouvindo o comitê de boas-vindas. Sr. Grayson, temos um problema. Dois helicópteros estão desembarcando forços do teleiro. Vou segurar o elevador, mas não vai demorar muito pra atirar nele. Vou letê-los. Ah, e o que está aí? Corte a energia. Não! Preparem-se! O asa noturna vai vir pegar o chefe! A gente tá armado até os dentes. Ele não vai fazer nada. E o que ele... Bar de bastões? A gente tem espadas! É! Temos duas! A gente vai... A mentiração, acaba com ele! Tudo bem! Caramba, bateu pra barriguinho! Eu podia fechar os olhos pra equilibrar um pouco. Certo, Oswaldinho. Vou tirar você desse elevador. Área protegida, Lúcius. Religue a força do elevador. Ei, chefe! Vamos tirar você daí! Vocês vão? Cadê o asa noturna? Ele tá bem aqui. Achamos que você ia querer dar um alô pra ele. Haha, quero sim! Ah, pro inferno! Muito obrigado. Acho melhor a gente consertar o holofote no telhado. Mudar o símbolo. O que acha? Obrigado pela oferta. Não é permanente. E aí, baixinha? Sentimos sua falta, sabia? Vá se ferrar! Sertimos sua falta, sabia? Obrigado.